Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na BM Rio, vou mostrar esse carro aqui pra vocês, olha aí São Harman Kardon, porta sem armação que vocês podem ver, carroceria Coupé Estamos falando do novo BMW i4 que chegou aqui na BMW, na concessionária BM Rio em Botafogo Podemos falar que essa daqui galera é uma das primeiras unidades a chegar no Brasil E esse aqui é um elétrico onde você consegue abrir o capô Sim, a gente consegue ter acesso ao motor do carro Olha que curioso Esse aqui galera, ele pode ser o primeiro que vocês estão vendo em uma loja no Brasil A princípio foram três modelos do BMW i4 que chegaram no Brasil Mas na loja esse daqui deve ser o primeiro que vocês estão vendo E é impressionante o quanto esse carro é legal, o quanto ele é bonito O quanto ele se parece com um carro a combustão Mas estamos falando de um carro 100% elétrico Ele tem uma autonomia com todo o seu conjunto de bateria cheio de 590km Podendo ser maior, dependendo de como você ande com o carro Então você está montando em mim ali para a bateria cheia muito boa Lembrando que o Instagram do canal é na descrição do vídeo A loja BM Rio fica localizada na rua 69, no número 161 em Botafogo Tá bom galera? Esse carro, vocês estão vendo a dianteira dele, ele parece muito com a BMW 440, né? E você olha ele de lado, ele parece uma série 3 Ele parece uma série 3 grano Coupé com frente de BMW 440 Gostei das rodas, rodas M Sport Ele tem uma pegada de um carro esportivo, porém é um carro elétrico Eu gostei demais do conjunto Já vou falar para vocês tudo desse carro no vídeo Vou fazer mais vídeos dele também Então já deixa o like, se inscreva no canal, no Instagram, no canal na descrição do vídeo Lembrando, agora é rumo aos 100 mil inscritos, galera Se você não segue o canal, inscreva-se, acompanhe o canal Segue o Instagram também Na descrição do vídeo tem um link do Instagram Segue lá no Instagram, com o seu Instagram logado E acompanhe o canal, acompanhe o Instagram do canal Você pode estar me chamando no direct, caso você queira que eu link vocês com uma loja Então, fiquem com o vídeo E conheçam mais do novo BMW i4 Olha aí, detalhe do motor que tem essa capa plástica, né? Por debaixo dele você tem o motor elétrico Isso aqui deve levantar, ó Você tem umas Umas travas aqui, ó E aí você consegue ver Olha isso, cara Olha isso Por debaixo Tá todo o conjunto elétrico Ele é bem... tem bastante espaço aqui, né? Olha isso, cara Que curioso Impressionante, né? Vamos encaixar aqui agora Que legal, cara Show de bola Então vamos pro vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Valeu Bom, aqui Vamos falar do porta-malas O porta-malas dele é de 470 litros de capacidade Se você rebater o banco Você tem capacidade pra 1290 litros Impressionante O carro é muito bonito Tem essas lanternas em LED escurecidas Esse design Grand Coupé Ficou muito bonito no carro Casou muito legal Detalhe aqui Da iluminação Projetada aqui no chão Já característica da BMW Que carro, hein? Que carro Tem teto solar Detalhe aqui Da tampa do porta-malas Com fechamento do porta-malas Aqui você fecha O porta-malas E tranca o carro Tá bom? Detalhe aqui Do kit Isso aqui é um kit de primeiro socorro Deixa eu ver Ah não Isso aqui tá com cara de ser de Isso aqui tá com cara de ser o Pra carregar É isso mesmo Aqui dentro você tem um kit de carregamento Olha aí Você tem um kit de carregamento Que é o que a BMW já usa, né? De vender nessa bolsa Bem interessante também Deixa eu fechar isso aqui Vamos botar aqui a bolsa agora Aqui Tem esse espaço aqui também Cara, o carro é muito interessante É um carro elétrico muito utilizado Ó, tapete enveludo Aqui você tem Mais coisas do carro, né? Suporte de placa Deixa eu ver se isso aqui consegue encaixar aqui Tá pronto Ó, suporte de placa Harman Kardon Tem um subwoofer da Harman Kardon Olha isso, cara Harman Kardon Tem a assinatura ali Aqui você tem mais O que que é isso? Isso aqui tá Aqui tá parecendo o kit de reparo Isso aqui É o kit de reparo Olha aqui Do vedante E aqui tá o compressor Pra você Precisar de Olha isso Detalhe aqui do carregamento Isso aqui é o que vai plugado no carro Tá Olha isso Botar aqui Detalhe aqui da iluminação em LED Tomada 12 volts Tá Esse negócio do pneu Que acontece Esse carro veio com o pneu Ramflet Olha aí Detalhe aqui da câmera de ré E aqui você vai com porta-malas Luz da placa em LED Sensores de estacionamento traseiro Como você pode reparar E por ele ser um carro elétrico Ele não tem escapamento Mas ele tem, ó Uns detalhes aqui, né? Uns difusores de ar Aqui também, ó E ele é todo fechado por debaixo Reparado? Ele é todo vedado Por debaixo Pra ajudar Na aerodinâmica Na turbulência do ar, né? Vou mostrar pra vocês, ó Ele daqui da frente Está lá atrás Ele é todo fechado Bem impressionante O carro tem um design Muito agressivo Esses faróis em LED, ó Escurecidos Ficaram de muito bom gosto Essa cor também Casou muito bem com o carro E o mais legal Olha isso Até a chave do carro É uma chave convencional, né? Abre o porta-malas Aqui você pressionando Você trava o carro Ó, pressionando ali Fecha os vidros E recolhe O... Olha que legal Ele recolhe o retrovisor E fechou o teto solar Também, tá? Pressionei aqui pra abrir Olha, ele fez o bip Abriu o retrovisor Abriu os vidros E abrir o teto Legal, né? Isso na chave do carro Aí aqui Nós temos o pneu Ele tem um pneu 255 40 R19 100Y Então ele é um pneu aí Que aguenta altas velocidades E ele é um pouco mais largo Na traseira, tá? Na dianteira Deixa eu abrir a porta aqui Pra ele não trancar Na dianteira Ele é um pouco mais estreito Ó, na dianteira Ele é um 245 Freios Freios M Sport A roda M Sport Cara, essa roda Ficou muito bonita no carro Detalhe da suspensão dianteira E na traseira Ele é 255 Então ele é um pouco mais largo Pra ajudar Nessa questão da Distribuição aí De potência do carro E tração Aqui onde você vai carregar O I4, tá? Você tem aqui Corrente alternada Esse carro aqui Na corrente alternada Ele demora cerca de 8 horas e meia Pra carregar E aqui Corrente contínua Na parte de baixo Na corrente contínua Galera Você pode carregar ali Ele De 10 a 80% do carro Em 31 minutos Em 10 minutos Você consegue 164 km de autonomia Você tá entendendo? Em 10 minutos Você consegue 164 km de autonomia Então se você tá Naquele aperto ali Um botão pra carregar 10 minutinhos Você tem 164 km Dá pra andar Muito, né? Inclusive Dependendo do caminho Que você faça Nesse percurso Você consegue Recarregar um pouco Mais ainda do carro Por conta do sistema De regeneração De energia, né? Principalmente nos freios O acabamento desse carro É muito bom Você tem aqui Soft touch Na porta Você tem a maçaneta Com aço escovado Travamento Abertura das portas Iluminação interna Ó Couro Olha o sistema de som Você tem som aqui Você tem som no meio da porta E um Twitter Da Harman Cardo Que interessante Aqui Porta copos Porta objetos Porta garrafa Aqui você abre o porta malas Puxando aqui Ó Apertando na verdade Apertando você abre O porta malas Deixa eu ver se apertar aqui Também se ele vai fechar Ó Só pra abrir Aqui você abre o porta malas Ficou apertando pra baixo Aí você vem aqui E fecha o porta malas Olha essa traseira Galera Olha aí BM Rio E 4 Olha aqui Que bacana essa maçaneta Ó Um charme, né? Muito legal Olha aí o detalhe Os cintos Ó Que legal Cinto M Sport Aqui pra parte traseira Não tem Só tem saída USB Ó Achei que ele tivesse Alguma saída de ar-condicionado Pra parte traseira Mas ele não tem A coluna aqui da porta Tem uma textura boa Ó O teto escurecido Com iluminação interna Muito bonito, cara Muito bonito mesmo Você tem aqui Extensor de coxa No banco Regulagem elétrica do banco Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí Só entrar aqui no carro Ó O painel O painel Igual o que a gente conhece Já na Nova BMW Série 3 320 Você tem aqui 12,3 polegadas E aqui 14,9 polegadas O painel também É bem parecido Nova Série 3 Também não vem Com sistema de ar-condicionado Só que é igual A da Série 3 nova Só muda aqui o acabamento Porque na Série 3 Isso aqui é Prateado Combinando com a grade Um prato acetinado Aqui nós temos Carregador por indução Porta objetos Porta copos Também Tomara 12 volts Temos Entrada USB E a manopla do câmbio Até questionei O pessoal aqui da loja O porquê que ele tem A manopla do câmbio E o novo Série 3 Não tem Só tem aquele Aquela setinha Eles disseram que Esse carro foi lançado Primeiro Lá fora Antes do Do facelift Dentro do novo Série 3 Então por isso Que ele ainda tem A manopla do câmbio Mas Eu achei muito legal O carro Muito bem acertado É um elétrico Que com certeza Eu teria Esse aqui É um elétrico Interessante Porque Ele não só Dá pra você Usar muito bem No ciclo urbano Mas dá pra você Viajar com ele Tranquilo Porque é um carro Que tem uma autonomia De 590 km Com as baterias cheias Cara, dá pra ir do Rio A São Paulo Carregar o carro lá Andar por lá Dar mais uma carga E voltar com ele Pro Rio Então isso é bem interessante Quanto mais autonomia De bateria O carro elétrico tiver Melhor pro uso dele Você fica menos Refém Do ponto de recarga Nessa questão do consumo O que acontece No mini elétrico Você lembra O mini elétrico Tem acho que 200 e poucos km De autonomia 220 Então assim É um carro Restrito pro uso urbano Não tem como você Viajar com um carro desse Qualquer lugar Que você vai viajar É 100 e poucos km 200 e poucos km Só de ida Ou 300 e poucos km Por aí vai E aí um carro Que você tem quase 600 km de autonomia Você dá pra ir Tranquilamente Olha esse O teto Teto solar Cara, muito bacana Os bancos Em couro Desse carro também Dispensa comentário Olha isso Aqui Você tem Entrada USB do tipo C Iluminação Aqui toda Uma textura Que legal Modo esporte Modo confort Eco Pro Auto Hold Freio de mão eletrônico Aqui os comandos Do iDrive Que já é o iDrive novo Pé no freio Vamos ligar ele O carro já está ligado Direção elétrica Cara, que legal O carro elétrico É muito fantástico Quando se liga Ajuste de altura E profundidade Aqui Retrovisor Fotocrômico Head up display Olha o canal central Do som Muito legal Iluminação interna Porta luvas Com caimento suave E iluminação Aqui você tem Os comandos Do ar condicionado Regula a temperatura Caraca Que loucura isso Aqui você regula A ventilação E aqui Para onde você quer Que saia O vento Aqui nós temos Detalhe do painel Do i4 Bem similar Ao que a gente vai ver Na série 3 E aqui eu Mexo Modo Eco Pro Olha Mostra lá Mesmo layout Comfort Sport Ainda tem Um Sport individual Bem legal Olha isso Os detalhes Aqui você tem Os comandos Do farol A iluminação Interna Rebatimento elétrico Do retrovisor Ele tem aqui O alerta De ponto cego Aqui os 4 vídeos Um toque Você fecha Um toque Você abre Temos aqui Memória Para o banco Aqui você Abre o vidro Traseiro Fecha Bem legal Bem bacana Aqui o teto solar Um toque Para frente Ele vai Fechando o teto solar Muito bonito Aqui a manopla Do câmbio Você aperta do lado Ele já entra Na câmera de ré Ele baixa Levemente A lente do retrovisor Nós temos aqui As câmeras Olha que legal Câmera lateral Câmera traseira Câmera frontal Eu achei Impressionante Que carro Legal Tem o ACC O controle adaptativo Aqui olha Você controla A distância Para o carro da frente Ele tem assistência De faixa Show de bola Que carro Esse aqui É um elétrico E o custo benefício É um carro Que está partindo De 500 mil reais Basicamente Então Se você quiser saber O preço dele Contato Da consultora Já aqui na descrição Vem aqui Até a loja BM Rio Fale com os consultores Eu converso Com o próprio gerente Henrique Fale com ele Tá bom E com esse de perto Este carro aqui Olha aqui Mostrando a parte De trás Para vocês Ah e antes de mostrar Ele tem aqui A parte de consumo Na cidade 35,94 Ora Ou quilômetros Por litro Não sei como é Porque é meio confuso Porque aqui É elétrico É quilômetros Por litro E Tá vendo Aqui é o híbrido O elétrico é isso aqui Então ele daria O equivalente A uns 35 Quilômetros Por litro Na cidade E na estrada 34 quilômetros Por litro Se fosse no combustível Comparando com combustível Líquido Detalhe aqui Das portas Aqui você tem Um soft touch Aço escovado Iluminação interna Da porteira A cor dessa iluminação Aqui é couro Muito legal Vamos entrar aqui Na parte de trás Para vocês poderem ver O carro Estou gravando Esse vídeo hoje Que o carro lançou O carro está aqui na loja Olha esse painel Iluminação interna Aqui esse Duas entradas USB Do tipo C Temos também Apoio de braço Com porta copos E estou muito confortável Aqui no carro Ele é bem aconchegante Ele é um Grand Coupé Você fica Você tem uma sensação De cockpit Mesmo aqui atrás No carro O teto dele é bem baixinho Mas ele é bem esticado Por ser um Grand Coupé E eu gostei muito do carro Que configuração Fala da cor dele Para vocês Esse carro Mostra ele para fora Olha aí Alerta de ponto Cego no retrovisor Essa aqui é a cor dele É o Dravity Gray Dravity Gray É a cor deste carro aqui Está com essas rodas M Sport Muito bonito Comentem aqui O que vocês acharam Deste carro aí Aqui ele tem um sensor Dianteiro Que eu falei para vocês É aquele radazinho Que vai fazer Esse radar Ele vai trabalhar Em conjunto Com essas câmeras aqui Que está no Parabrisão E aí Você tem ali O piloto de conselho adaptativo Onde ele vai manter O carro na faixa Vai manter a distância Do carro da frente E esta grade aqui Ela tem Além dessa abertura Para refrigerar O conjunto elétrico Que também precisa Tem a câmera frontal E aqui atrás Dessa parte da grade Que é fechada Ela tem diversos sensores Tá A logo da BMW Muito bonito Comenta aí O que vocês acharam Do carro Eu gostei muito Eu achei um carro Muito bem equilibrado Para um elétrico Eu achei Bem interessante A proposta dele Então já deixa o like Nesse vídeo Se inscreva no canal Interessados em BMW Procura aqui a BMW Rio Em Botafogo Número 161 Contato da consultora Já aqui na descrição Do vídeo Já que é a nossa amiga Do canal Foi através dela Que a gente teve Acesso aqui A loja Então Veja de perto Esse carro Esse carro Esse carro está disponível A pronta entrega E aí você pode ser O primeiro Dono De um i4 No Brasil Que carro Que configuração Como o elétrico Evoluiu Esse barulho Não é dele Esse barulho É do X7 Aqui na loja E o X7 Tem o motor V8 Biturbo Eles estão ligando O carro ali Na loja Mas que legal Um baita brinquedo Então já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Valeu